Salve, salve aí galerinha ligada no canal, prazer, Lucas Nair, e hoje galera eu vou responder a pergunta de um inscrito sobre a plataforma da Uber, o repasse dele não caiu na conta bancária, saiu da plataforma daqui né, do repasse aqui dos ganhos dele, foi pra alguma conta, não caiu na conta e não voltou aqui pra plataforma, e aí ele perguntou aqui o que ele pode estar fazendo, mas antes de começar esse vídeo aqui eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, beleza? Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida, então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, tá bom pessoal? E vamos lá pro vídeo de hoje, vídeo de hoje, vamos responder a pergunta aqui da Iandra, é Iandra, não é ele, é ela, Iandra Almeida, beleza? Perdão aí pela confusão que eu fiz, Iandra, ela fez uma pergunta aqui né, sobre a plataforma da Uber Drive, repasse e não caiu, tá? Ela colocou aqui ó, opa Lucas, o meu já se passaram 5 dias e não caiu na conta também, e não estornou para o aplicativo, não sei mais o que fazer. Primeiramente quero agradecer aí a Iandra, obrigado pela pergunta aí, Iandra, tá bom? O que você pode fazer nesse caso aí? Você pode fazer o seguinte, Iandra, você pode abrir aqui seu aplicativo da Uber, tá? Você pode abrir um chamado lá com eles, para entender o que houve, mas geralmente isso daí acontece mesmo, demora um pouquinho para estornar para a sua conta, Provavelmente a conta que eles enviaram não estava de acordo, e aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, no menu, tá? Você vem aqui no menu, e aí você vai vir aqui em ajuda, beleza? Vem em ajuda, o que você vai fazer? Você vai abrir um chamado lá com eles, beleza? Você vai procurar aqui ó, esse ícone ó, esse ícone aqui ó, repasses e ganhos, beleza? Você vai abrir esse ícone aqui, e aqui você vai abrir esse chamado aqui ó, informações gerais sobre ganhos, tá? E aqui você vai colocar aqui ó, ainda não recebi meu repasse de ganho semanal. Você vai clicar aqui em cima, vai abrir esse layout, você vai colocar a data, pode colocar a data de hoje, tá? O valor, e aqui você vai descrever qual foi o tipo de problema que você teve aí, com seu repasse e o seu ganho, tá bom? E aí você vai enviar. Enviou aqui, você vai poder acompanhar nessa tela aqui ó, tá? Então a gente está aqui na tela de início, opa, fechei aqui sem querer. Você vai poder acompanhar o seu chamado nessa tela aqui ó, você vai vir aqui novamente, tá? Sempre que você abrir o seu aplicativo, geralmente eles mandam uma mensagem pra você, já aparece aqui ó, já aparece aqui ó, nas notificações, aparece exatamente aqui em cima. Mas caso você queira acompanhar mais profundamente né, você vem aqui no menu, você vai vir aqui em ajuda, ok? Vem em ajuda, você vai rolar essa tela aqui pra cima e vai vir aqui nesse último aqui ó, ver arquivo, tá? Vem em ver arquivo, o seu chamado ele vai estar aqui ó, ele vai estar em aberto, ele vai estar em cima de arquivo, porque esses outros aqui ó, eles já foram finalizados, foram chamados que eu abri e foram finalizados. Os que estão em aberto fica aqui em cima e provavelmente o seu vai ficar aqui ó. E aí basta você clicar em cima ó, você clicou em cima, ele abre o chamado que você fez e aqui você tem toda a conversa com o suporte, tá bom? Então, fica aí a dica aí pra Iander, eu espero que isso ajude ela, como outras pessoas também. O pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!